Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem, gosto de te ver sentar Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem, toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem, gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, toma, toma Vem, gosto de te ver sentar Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem, gosto de te ver sentar Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem, gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina, desce, fica Faz a movimentação Do jeitinho que elimina Mexe com meu coração Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Então toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Toma, feche, toma Vem Gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina, desce, clica Faz a movimentação Do jeitinho, quer empinar Veste com meu coração Primeiro pinjo o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro pinjo o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer